Bom, rapaziada, vocês sabem, né, que o Mr. Beast, não sei se sabem também, né, mas enfim, o Mr. Beast, ele deu várias casas pra pessoas que não tinham casa, pra várias pessoas pobres, um vídeo emocionante, um vídeo muito bom, se vocês não viram, vocês vão lá no canal deles pra vocês assistirem, ou não também, né, um monte de gente já vê o canal dele, assiste aqui. E o que que aconteceu? Muita gente, né, tá vendendo as casas pelo que aparenta, e não que eu veja problema nisso, a gente já vai entender melhor, mas fizeram aqui um vídeo chamado Mr. Beast caiu em um golpe, do canal Mr. Beast Shorts Brasil, vamos aqui entender como que o Mr. Beast caiu nesse golpe, se realmente foi um golpe, e bora lá. Vamos lá, Mr. Beast News, olha! Um dos ganhadores do vídeo, Eu Construí e Doei Sem Casas, colocou a venda em um site de anúncios a casa que recebeu como prêmio do Mr. Beast em seu último vídeo, e no suposto anúncio podemos ver fotos do local, incluindo a área de futebol que o próprio Mr. Beast fez para a garotada da comunidade. E na descrição dizia, vende-se apenas no dinheiro para pessoas com capacidade econômica ou irmãos distantes, casa nova em uma nova área residencial, exclusiva com campo de futebol, dois quartos, cozinha imobiliada, portas de vidros e jardim, quarenta e cinco mil, não negociável somente com pessoas sérias. É, cara, eu tenho uma opinião assim, né, porra, é a opinião do cara, o foda, velho, é que assim, se é dele, ele que vende, ele faz o que quiser, se quiser vender e comprar e jogar no coelhinho, ele vai lá e joga no coelhinho, tá ligado? Mas imagina, se o cara já era pobre, provavelmente ele tá devendo, sei lá, o agiota aí, se viu na obrigação de vender pra pagar o agiota, senão morre. É, ou então também ele tinha casa e se fingiu que não tinha só pra ganhar a casa do Mr. Beast, tá ligado? A galera faz isso com o governo, tá ligado? O que teve gente aqui vendendo aquela minha casa, minha vida. E para apimentar a polêmica, esse seguidor comentou, vai lá ajudar pobre. Em resposta a esse comentário, o influenciador Whindersson Nunes entrou na briga e dividiu opiniões sobre esse caso. Só pelo tom do tweet dá para saber que eu não aceitaria um copo de suco seu. Quando você presenteia alguém, o presente não é mais seu. É isso que eu penso, quando eu fiquei velho, eu fiquei assim, tá, e aí, beleza, o cara vendeu a camané dele? Eu acho que talvez ele teve, eu acho que só o problema assim foi bem abrupto, né, foi bem rápido, né, eu acho que o cara não esperou um tempo. Mas como eu falei, tem várias variáveis que envolvem isso, né, que também não importa pra ninguém, né, a gente tá vendo porque é a notícia do Mr. Beast aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando você dá um presente, né, por exemplo, você dá um presente, aquele presente é dela. Aí você faz o juiz de valor que você quer sobre o que a pessoa faz com aquele presente ou não. Você pode ficar chateada, você pode achar, putz, é sério que ela vai fazer isso? Ela vai vender depois de eu dar pra ela? Porém, o Mr. Beast também poderia oferecer a casa ou o dinheiro, né, igual a rapaziada da Zifa falando. Não deixe de ajudar pessoas porque elas podem se desfazer do seu presente. Todos têm suas dívidas e algumas delas podem custar a sua vida. E esse outro seguidor comentou. No Brasil, o que mais tem? A galera mora de invasão. Ele tá pegando só os comentários. Você escreve um programa de moradia popular e quando recebe a casa, coloca a casa à venda, pega o dinheiro e volta a morar de invasão. Porém, com um carro novo. Obviamente, o Jimmy não se importa muito com o que as pessoas fará com o presente que recebeu dele, desde que seja usado com sabedoria. Ou então, tem muito dos casos, pessoas carentes acabam vendendo tais prêmios para pagar dívidas ou para comprar outros bens, como carros, televisões ou até mesmo fazer viagens. Aí é bobo, né? Aí é bobo. Aí não aproveitando a oportunidade que recebeu. Tinha uma casa própria, quis vender. O problema é da pessoa, né? Mas será que essa publicação da venda desta casa é do verdadeiro ganhador do prêmio ou isso é apenas mais um problema? Um golpe da internet. Em minha opinião, golpistas estão se... Hã? Imagina se eu sou só um bait, tá ligado? É, e todo mundo aí falando, mano. Aproveitando das recentes reformas do MrBeast para aplicar golpes e enganar pessoas na região. E se essa publicação for verdadeira, você acha justo o vencedor do prêmio vender a casa que ganhou do MrBeast? Você acha que é dele? Recentemente, alguns seguidores começaram a se perguntar por que o Chandler virou o pastor. Bom, primeiro... Ah, sim, eu fiquei sabendo disso, né? Que, nossa, o pessoal do Twitter é fora também. Que ele estava no TikTok lendo versículos da Bíblia, né? E o pessoal estava criticando isso, tá ligado? Ah, o que estava acontecendo e tal. Até o momento em que ele não falar alguma coisa que seria muito pesada, é só um cara religioso, tá ligado? Mas precisamos entender se isso de fato é verdade. Não é segredo para ninguém que desde quando ele se batizou e casou, o Chandler tem se dedicado às coisas de Deus e de sua religião. Ele nunca escondeu a sua fé e já foi visto diversas vezes durante os vídeos do MrBeast utilizando camisetas com frases sobre Deus. Como nesse vídeo, Deus está em todo lugar. Além disso, em suas redes sociais. Sempre que pode, Chandler leva a palavra de Deus aos seus seguidores. E esse perfil no Twitter fez um comentário um tanto quanto polêmico. MrBeast tem dois amigos biologicamente homens. Um abandonou o filho e a esposa para poder perseguir o seu sonho de se vestir como mulher e personagem de anime. E o outro... Pô, mas que comentário é esse que você está separando aí, MrBeast News? Que porra de comentário? ...cidiu ler versículos da Bíblia diariamente no TikTok. Qual que é o teu algoritmo aí no Twitter, rapaz? ...delhes recebe mais ódio. Esse seguidor se refere aos ataques que Chandler supostamente vem sofrendo por sua decisão de seguir Jesus. Obviamente, a rejeição a Cris também só aumenta. Até porque nos últimos dias ele postou uma foto do seu filho usando sandálias femininas. O que, como de costume, gerou muita revolta na internet. Em minha opinião, pessoal, acredito que as pessoas deveriam cuidar mais das suas próprias vidas e deixar as escolhas e a fé dos outros em paz. Afinal, eles já são adultos e sabem escolher os seus próprios caminhos. Porém, essa postagem gerou revolta em alguns seguidores, pois estão falando que Cris estaria influenciando um garoto a se vestir como mulher. Sendo que ele ainda não tem uma formação concreta e uma opinião formada sobre o mundo. E um seguidor comentou... Mano do céu, véi. Se você acha que as roupas são o que fazem um homem, você não entende a masculinidade. E ele respondeu... Eu entendo que não deveria colocar salto alto em meu filho. E a treta não parou por aí. Kimber comentou... Ensinar seu filho a deixar de ser homem é uma terrível lição de vida. Quando você tira a masculinidade e os valores da sociedade porque os... Ah sim, porque botou um sapatinho no bebê que nem sabe o que tá existindo. Consideram tóxicos, os psicopatas saem do armário e brincam. Numa sociedade masculina forte, isso não aconteceria, porque pessoas ficariam no armário a que pertencem. E você, acha que Cris está... Caralho, véi. Comentário pesado, hein? Fazendo as escolhas certas para o futuro do seu filho? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bicho é mil. Diretamente do mais profundo Twitter. Bicho foi ultrapassado no YouTube por um hamster. É isso mesmo que você ouviu. No entanto, não foi devidamente ao número de inscritos ou fãs. Hamster Combat é um airdrop que se tornará uma criptomoeda em breve. Em seu canal do YouTube, eles enviaram uma mensagem para o MrBeast. Caro MrBeast, sabemos que você tuitou que achava que nenhum canal do YouTube tinha conseguido 20 milhões de assinantes em um mês. Mas nós conseguimos. Alcançamos mais de 23 milhões de usuários em nosso canal do YouTube em menos de um mês. Em menos de um mês. Que foda, velho. Eles atingiram os incríveis 23 milhões de inscritos. Jimmy havia dito que achava que nenhum outro canal do YouTube conseguiria 20 milhões de inscritos em menos de um mês. Além disso, assim como o canal do MrBeast, o canal desse ratinho agora conta com mais de 10 idiomas, incluindo o português. Tudo sobre o universo do MrBeast e seus amigos você encontra aqui. Partiu! Tanta treta envolvendo o MrBeast que criaram um canal só para o MrBeast. É, muito bom, velho. E assim, eu falo aqui dos comentários, mas é zoando, tá? Com o MrNews, né? Porque, obviamente, como ele separa coisas do MrBeast, né? Ele fica procurando, fica caçando o que fala do MrBeast, né? E ocasionalmente cai nesse tipo de comentário. Mas é que foi bem abrupto. Eu não tava imaginando os negócios nesse nível, assim, velho. O cara falando assim, não, olha aqui, um deixou de ser homem, se vestiu de mulher e o outro tá lendo a Bíblia. Qual tá sofrendo mais hate? É basicamente falando assim, dê hate no outro também, rapaziada. Tem que tacar hate nesse aqui também. Ai, ai, ai. Eu vim no Michael Kiss. Eu vim no Michael Kiss sem news, pô. Eu vim no Michael Kiss.